Cadê o... Plenário vereador Plenário vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho 27 de outubro de 2021 Sobre a proteção de Deus em nome da comunidade Estamos iniciando os trabalhos da 39ª sessão ordinária No segundo período de sessões da 9ª legislatura Convido o vereador Juliano para assumir a 1ª secretaria E o vereador Edinho para assumir a 2ª secretaria Peço ao 1º secretário para fazer a leitura da ata da 38ª sessão ordinária Presidente, eu gostaria de solicitar a dispensa da leitura da ata Em votação, pedido do vereador Dudu Mariotti e aqueles que aprovam as minhas como estão Aprovado Peço ao 1º secretário para fazer a leitura das matérias constantes no expediente Expediente Projeto de lei nº 733-2021 Autorizo o Poder Executivo a abrir crédito adicional Suplementar no orçamento vigente no valor de 1 milhão de reais para o Fundo Municipal de Saúde Autor Projeto de lei nº 735-2021 Autorizo o Poder Executivo a abrir crédito adicional ou suplementar no orçamento vigente No valor total de 1 milhão de reais para o Fundo Municipal de Saúde Autor Poder Executivo Indicação nº 736-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto à construção De uma árvore de Natal na entrada da cidade, no bairro Monte Alegre Autor Vereador Sérgio Sabiá Indicação nº 737-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto à construção de uma árvore de Natal no bairro Itagranja, Califórnia Autor Vereador Sérgio Sabiá Indicação nº 738-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto à colocação do pisca-pisca por toda a cidade Autor Vereador Sérgio Sabiá Indicação nº 739-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto à operação tapa-buracos na estrada RJ-125 Autor Vereador Sérgio Sabiá Indicação nº 740-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto ao aluguel de dois tratores para desafogar os serviços dos produtores rurais no município Autor Vereador Rominho Indicação nº 741-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências urgentemente quanto à operação tapa-buracos na rua Alferes Francisco Tavares Em toda extensão com foco em toda extensão com foco na recente obra em frente à casa do senhor China Autores vereadores Rominho e Nego Relojoeiro Indicação nº 742-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto à pintura das faixas na RJ-125 no trecho recapeado Autor Vereador Indicação nº 743-2021 Indicação nº 744-2021 Indicação nº 744-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto à limpeza na área externa do posto de saúde situado no bairro da Maravilha Autor Vereador Indicação nº 745-2021 Indicação nº 746-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto ao recapeamento na RJ-117 próximo ao nº 1760 situado no bairro da Maravilha Autor Vereador Indicação nº 746-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto à reinteração da indicação nº 595-2021 Em anexo, cujo assunto é a limpeza geral e troca de brinquedos na pracinha no loteamento Vila e de Monte Alegre Autores Vereadores Edinho Dadengue e Juju Avelino Indicação nº 747-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto à construção de um quebra-molas Na avenida Arthur Guimarães, no bairro da Mantequira Próximo à padaria Autor Vereador Dudu Mariote Indicação nº 748-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto à implementação de uma rede de esgoto e asfalto na rua Agenor de Souza Vieira, em Arcozelo Autor Vereador Dudu Mariote Projeto de decreto legislativo nº 749-2021 Revoga o decreto legislativo nº 689-01 de 1º de setembro de 2021 e amplia a flexibilização das medidas de restrição de combate à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, no âmbito da Câmara Municipal de Patiloférez e da outras providências Autor Mesa diretora Indicação nº 750-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto à construção de uma policlínica em Avelar Autor Vereador Leinho Indicação nº 751-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto à construção de um local apropriado para receber o PSF de Avelar Autor Vereador Leinho Indicação nº 752-2021 Solicito ao prefeito municipal que tome providências quanto à revisão do plano de cargos e salários Autor Vereador Nego Relojueiro Projeto de lei nº 753-2021 Veda expressamente às instituições de ensino e bancas examinadoras de seleções e concursos públicos No município de Patiloférez a utilização em currículos escolares e editais de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa Em contrariedade às regras gramaticais consolidadas Autor Vereador Autor Vereador Dudu Maiotti Senhor presidente, peço que seja incluído na ordem do dia em regime de urgência urgentíssimo os projetos de lei 733-734-735-2021 e o projeto de decreto legislativo 749-2021 Em votação, pedido do vereador do Sérgio Sabiá, aqueles que aprovam, eles como estão Aprovado Senhor presidente, pela ordem Senhor presidente, pela ordem Pois não Peço que seja retirado de pauta o anteprojeto de lei de número 754-2021 e o projeto de lei de número 632-2021 Para revisão e adequação Em votação, pedido do vereador Leinho, aqueles que aprovam, eles como estão Senhor presidente, desculpa, eu não entendi, desculpa, pode repetir, por favor Pois não Vai retirar o anteprojeto do vereador Diego Anteprojeto de lei retirado de pauta Anteprojeto de lei de número 754-2021 e o projeto de lei de número 632-2021 para revisão e adequação 754, desculpa, o outro, por favor, eu estava com 754 754, estamos presentes, vereador Leinho, o outro é o próprio presidente Tá bom É que não sabia quem tirar, por isso que eu peço Beleza Ofereça a tribuna aos senhores vereadores em palavra livre, por ordem de inscrição Vereador Juliano Mello Senhor presidente, meus pares, público presente, funcionários da casa Quero também registrar a presença aqui do José Renato, secretário de agricultura Do Arthur, chefe da distrital Feijão, também lá, diretor da distrital Do Ager, também diretor lá da saúde E a todos os demais Boa noite Senhor presidente, que me traz essa tribuna essa noite Para falar a respeito de um novo desafio que me foi concedido Fui convidado pelo prefeito para assumir a ordem pública, a secretaria de ordem pública Na nossa cidade E a partir de novembro agora estarei assumindo aí essa missão E deixar aqui, me colocar à disposição de todos os vereadores Que possam, no que precisarem Na área lá da ordem pública Que possam, podem contar comigo Estarei lá para somar Precisarei também muito da ajuda de todos vocês Para que possamos todos juntos Desenvolver um trabalho aí No tempo em que eu estiver lá à frente Dessa secretaria E desejar também boa sorte Ao suplente, meu suplente de vereador Pedro Medeiros, que estará assumindo aqui Que ele possa também fazer aí o seu trabalho De vereador aqui nessa casa No tempo também que ele estiver aqui São nossas minhas palavras a todos Boa noite, muito obrigado Ofereço a tribuna ao vereador Juju Excelentíssimo senhor presidente Mesa diretora Demais vereadores Funcionários dessa casa Público presente aqui Uma boa noite a todos Especial também o nosso secretário de saúde Que se faz presente aqui Muito importante Que vossa excelência esteja sempre aqui mesmo Como tem vindo E senhor presidente Hoje o que me traz aqui A esta tribuna É em relação à ordem do dia O projeto de lei Número 715 De 2021 Eu quero deixar aqui em alerta Os vereadores E pedir Para que não votem A favor desse projeto Quero aqui dizer já Que o meu voto É contra E não por oposição não Mas eu voto contra Justamente para ajudar o prefeito Porque nós somos aqui O agente mais próximo do povo E nós sabemos Que tem Tem muito mais Coisas importantes Do que novamente Investir mais de 2 milhões de reais Em iluminação pública Que já funciona O povo que paga a taxa de iluminação pública Então eu não entendo de onde que vai Para onde vai esse desconto aí De trocar Uma luz comum Que funciona Por LED Eu acho que no momento É um desperdício de dinheiro Já que temos Outros grandes problemas Que são os maiores Começando pela área de saúde Uma demanda muito grande Cirurgia de catarata Que não deu para Acabar com ela Ainda Cirurgia de cálculo renal Câncer de mama Câncer de próstata Câncer gástrico Temos outros problemas De saneamento básico E outros lugares Que é um pouco menos importante Que a saúde Mas de grande importância Que asfalto Em lugares que Quando chove Não passa nada mesmo Que é a questão Do loteamento Lá do morro Do Zezé Lopes E são E isso É o principal Que eu gostaria De falar hoje Então se você É um vereador Quem é um vereador Ativo E está Constantemente Com o povo Está vendo Que essa Que trocar Iluminação Gastar Mais de 4 milhões E 200 mil Em iluminação pública Isso não pode ser Prioridade Gostaria de fazer Também Uma indicação Aqui de plenário Após o projeto De lei Que eu fiz Em relação Ao atropelamento De animais E Que todos já Têm a ciência De como funciona Queria fazer Agora uma indicação De um convênio Com o hospital Veterinário De vassouras Que é o mais próximo Já que É difícil Está sendo difícil Depois de várias Indicações De outros vereadores De castra móvel Enfim Nós não temos Só o problema De castração Mas temos Outros problemas Que são as zoonoses Zoonoses São aquelas doenças Que passam Do animal Para o ser humano Que são graves Para o ser humano Também E a gente Não tem Quem fecha Um diagnóstico Desse Para os animais E Precisamos Também Pedir Vou aproveitar A presença Secretário Secretário de Saúde Que dê ênfase A esse assunto Porque Eu recebi Denúncia De vários gatos Que vem morrendo Na região Da Granja Em Avelar Que provavelmente São doenças Que podem ser Zoonoses Que podem Estar Danificando A saúde Do nosso munícipes São as minhas palavras Desde já Muito obrigado Presidente Boa noite A todos Ofereço Tribuna Vereador Edinho Agradeço Presidente Ofereço Tribuna Vereador Sérgio Sabiá Vou quebrar O protocolo Presidente Falar aqui Rapidinho Na verdade Só Resistar Presenta Aqui Do Pagé Diretor De saúde Arthur Trabalhamos muito tempo Junto 4 anos Na distrital Feijão Que é diretor Também Suplente De vereador Bil de Palmares Que está sempre Com a gente Nunca faltam Exceções Então é só Boa noite A todos Muito obrigado Ofereço A tribuna Vereador Juarez Medeiro Senhor Presidente Queria aproveitar A oportunidade Também Agradecer A presença Dos nossos Amigos Companheiro Aí O Arthur Que é o nosso Diretor Distrital Feijão Bil de Palmares Zé Renato Diretor De Secretário De Agricultura O Paulo Saúde Doutor Marcelo Mourão Também Que está Nessa casa O Guilherme Nosso assessor O irmão Do nosso Vereador Se faz presente O Edim E Senhor presidente E os demais Presentes Eu gostaria De comentar Sobre Minhas duas Indicações A primeira A primeira Com relação A policrínica Em Avelar Segundo Com relação Ao PSF Se nós pararmos Para ver o cenário Político Hoje com relação Ao município De Pati O cenário Político Hoje Ele dá uma Sinalização Muito boa Em termos De caixa Da nossa Prefeitura E se nós Temos hoje Condições De dar Uma melhoria Aos nossos Profissionais Senhor presidente Eu acho Que nós temos Que fazer E se Hoje em Avelar Nós temos Um posto de saúde Aonde Ele não está Não atende As necessidades Da população E muito menos Dos nossos Profissionais Da área de saúde Então essa indicação Na qual eu peço Uma policrínica Para Avelar Aonde vai contemplar Não só Os usuários A população Do segundo Distrito Como também Os profissionais De saúde Incluindo Médicos Enfermeiros E etc E tal E o PSF De Avelar Também Senhor presidente Que ele existe Mas ele está Lá no posto de saúde Em alguma Sala inadequada Não tem espaço Entendendo E eu vejo Hoje uma possibilidade Muito grande Do nosso prefeito Dar essas condições De melhorias Para esses profissionais Então fica aqui O meu registro Meu registro De Para que nós Possamos Hoje Nós que temos Conhecimento Sobre as condições Financeiras Da nossa prefeitura Que são Não são boas Não Senhor presidente É excelente A prefeitura Municipal De Partido Alferes Nunca recebeu Tanto dinheiro Como nesse mandato Do nosso prefeito Juninho Graças a Deus Agora precisamos Também investir Senhor presidente É Dando A A A Aos profissionais Da 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 nossa prefeitura Condições melhores De trabalhar Muito obrigado Senhor presidente Ofereço a tribuna Vereador Macarrão Presidente Eu gostaria aqui De agradecer A presença Do diretor Distrital Arthur Feijão Secretário de Agricultura José Renato E cumprimentar A todos Os funcionários Dessa casa E meus pais Aqui Uma boa noite A todos Obrigado Ofereço a tribuna Vereador Nigo Relogioeiro Ofereço a tribuna Vereador Dudu Mariotti Eu senti o senhor presidente Romulo Rosa Mesa diretora Meus pares Em nome Em nome do meu Ex-craque Rodrigo Meu irmão Dodin Foi meu jogador De futebol Há muitos anos Atrás Na época Ele era craque Agora eu não sei Eu quero Cumprimentar Todos os presentes Fazer um registro Aqui Pode anotar Eu quero que anota Ter sem vista Em ata Para que no futuro Vocês me cobrem Da presença Do futuro Vereador Feijão Vai ser muito Bem-vindo A essa casa Quiser eu estar Aqui presente Quando Vossa Excelência Assumir o seu cargo Certamente O povo do Partido O Partido da Féria Lhe dará oportunidade E assim o cumprimento A todos os demais presentes Ao Zé Ao nosso amigo Bill Que está concorrendo Pau a pau Com Marcelo da Totinha Para ver quem são E o Rari Para quem são os mais frequentes Aqui da casa Ao secretário de saúde Paulo Que eu não conheci Pessoalmente Mas eu tenho lidado Com ele Diariamente E tem se mostrado Com muita competência E principalmente Com muita agilidade Na saúde Betinho O sociólogo Dizia Que quem tem fome Tem pressa E eu digo Para reiterar As palavras dele Quem precisa De curar De doenças Também tem pressa Quem precisa Da saúde Também tem pressa Então quero registrar Aqui meus parabéns Pela sua agilidade No trato Com a saúde pública E o Partido da Féria Ao nosso amigo Arthur Que eu também não conheço Pessoalmente Mas tenho ouvido Falar muito bem De sua pessoa Guilherme Que também foi Excelente parlamentar Meu amigo pessoal E certamente Ainda ocupará Essa câmara Em algum ponto futuro A TV Câmara Aos internautas Muito boa noite A todos Senhor presidente Vou iniciar Minhas palavras Com uma notícia Muito triste Porque nós perdemos A dona Manoelina Uma das matriarcas Do Parque Barcelos Uma criatura De caráter De caráter decepcional O Parque Barcelos Está de luto Pela dona Manoelina A família toda Dela É ali Mora ali Em frente Ao antigo Barro do Ideja Enfim Em frente A vidaçaria Da Ângela E causou Uma comoção Muito grande Do seu falecimento Do seu passamento Eu quero que Deixar registrado O meu lamento A todos Seus filhos Filhas Netos A dona Manoelina Foi muito importante Na minha família Em todos os momentos Ali no Parque Barcelos Da minha família Tanto os momentos Tristes Tanto os momentos Alegres A dona Manoelina Sempre se fez presente Então não poderia De forma alguma Deixar o meu Grande abraço Aqui a todos Os familiares E dizer que eu Realmente estou muito triste É Pelo seu passamento Certamente O Partido do Ofércio Perdeu uma pessoa Maravilhosa Mas O céu vai receber Também uma pessoa Igualmente maravilhosa Quero dizer Por vossas excelências Que Terminamos hoje Encerramos hoje O vereador Rominho estava presente O vereador Juliano estava presente O vereador Juju Encerramos hoje Vereador Zanin A comissão Transporte Para lidar Na questão Das linhas municipais O trabalho Legislativo Foi feito Eu sou suspeito Em falar Mas eu posso dizer O trabalho foi feito Com excelência Tanto pelo Vereador Juju Como pelo Denilson Que então era Secretário de Ordem Pública Pelo funcionário Fernando Camargo Que é uma mente Brilhante Que nós temos Na prefeitura Mente brilhante Ao Gilmar Que é o consultor De uma empresa Especializada Em linhas municipais Que nos ajudou A elaborar O relatório final Então todo aquele processo De reuniões E a audiência pública Foi realizada hoje Foi encerrado Participamos Quero agradecer Rominho A vossa excelência E ao plenário Por ter permitido Que eu pudesse Participar Dessa comissão Participei com muita vontade Porque eu tenho recebido Dezenas Talvez até centenas De reclamações De todos os bairros De Partido Alferes Relativos ao transporte público Que está um caos Acabou o transporte público Partido Alferes Então hoje Nós temos um passo importante Para que isso seja De forma legal De forma definitiva Contemplar Dos nossos usuários Tenho recebido Reclamações Do Rio Pardo De Coqueiros Da Maravilha Biriba Parque Barcelos Grotão Monte Alegre Roseral Arcozelo A gente tem ideia De implementar Numa segunda fase Uma linha Que interliga O centro da cidade Passando pela Mantiquira Acampamento E indo ao bairro Puaia Terminando em Arcozelo Palmares A região de Horizonte Santa Rosa Toda aquela região lá De saudade Vista Alegre Um plano pinoto também No futuro próximo Tentar atender os bairros Mais distantes Como Capivara Barro Branco Caitéis Bela Vista E outros que eu estou Porventura Posso estar esquecendo aqui De memória Porque a nossa memória falha Então foi feito com excelência Com muito carinho E foi enviado hoje O relatório final Da comissão Para que a prefeitura Possa abrir De uma vez só Um processo licitatório Para a escolha Da empresa de ônibus Para fazer esses bairros Então estou torcendo muito Para que a prefeitura Que a prefeitura seja bastante ágil Recebi a promessa aqui Do procurador da prefeitura Doutor Marcelo Mourão Que eu agradeço muito A sua contribuição Até disse Na audiência pública Marcelo Mourão É um curinga Da prefeitura Joga em todas as posições E nos prometeu Que vai dar prioridade Tanto na procuradoria jurídica Como na divisão De licitações e contratos Para que essa licitação Ocorra o mais breve possível Faça isso Marcelo Faça isso mesmo Porque a população Está gemendo Pela falta de ônibus A gasolina está cara demais E tem muita gente Precisando do ônibus Para poder ir para trabalhar Para poder ir buscar um remédio Para sua família Para poder fazer suas compras Então é prioridade número um O transporte por nossa cidade Quero Cumprimentar Aos moradores do Vila de Monte Alegre Em especial Ana Paula E Ana Maria Que tem me cobrado muito E tem que cobrar mesmo Que é para isso Que nós fomos eleitos Por tudo aquilo Que o bairro tem passado Nos últimos meses Principalmente no que se concerne Ao acesso ao bairro A rua está muito ruim O vereador Adin também foi cobrado Inclusive nas redes sociais A pracinha Está com um mato De um metro de altura Brinquedos quebrados E um lago Que é um lago Que pode se tornar Deve se tornar E tem que se tornar Um ponto turístico Bacana em nosso município Está secando Precisa de ações Da prefeitura Para que ele possa Ser revigorado Revitalizado Então gostaria muito De pedir A Secretaria de Obras Ao prefeito Juninho Interessar exatamente a ele E ao secretário de obras Para que dê uma atenção maior Ao Vila de Monte Alegre É um bairro Sensacional Um bairro Estritamente residencial E os moradores Merecem respeito Os moradores Merecem um pouco mais De atenção Do serviço público Então gostaria de pedir Ao Alexandre Lisboa Que dê uma atenção Ao bairro Que possa enviar Uma equipe O mais rápido possível Para que possa Acabar com os problemas Da pracinha Que está com um mato Muito alto A rua está praticamente Intransitável Quando chove E resolver também O problema do lago Por último Sr. Presidente Eu quero registrar Que eu participei Das comemorações Do 66º aniversário Do nosso município Vizinho de Miguel Pereira E eu tive a grata Satisfação De participar De estar lá Representando O poder legislativo De partido Alferes No lançamento Da pera fundamental Do novo hospital Que também vai atender Os nossos munícipes O hospital é feito Com recurso Do governo do estado E vai ser Referência Em uma série De clínicas Uma série De especialidades médicas Em nossa região O deputado federal Doutor Luizinho Se comprometeu A dar Colocar uma emenda Parlamentar Para a culpa De um aparelho De ressonância magnética Vai evitar Que a gente leve Nosso paciente Para Rio de Janeiro Tem que gastar combustível É cansativo Para o nosso paciente Porque quem está doente Sabe O quanto é ruim Ter que sair daqui Do nosso município Para ir no Rio de Janeiro E outra cidade Fazer uma ressonância magnética O Zé Renato Sabe da dificuldade Que a gente tem Com o transporte O gasto Que a gente tem Com o transporte Desses pacientes Então o aparelho De ressonância magnética Vai salvar vidas Porque o diagnóstico Precoce Ajuda a salvar vidas Então aqui eu quero Parabenizar Ao município De Miguel Pereira Parabenizar o prefeito De Miguel Pereira André Português Que conseguiu Através de seus esforços De seus contatos Essa verba de 70 milhões De reais Para o complexo De saúde Que vai ter ali E ao deputado federal Doutor Luizinho Nós teremos uma UPA No mesmo complexo Que vai acabar Atendendo também Toda a nossa região Um centro de reabilitação Em fisioterapia Para toda a nossa região E um centro De especialidades odontológicas Então nós vamos avançar Muito com a saúde E eu agradeço E nós temos sim Que dar as mãos Fazer como o prefeito Faz hoje Como os prefeitos Do passado fizeram Foi feito isso na época Do governo da Batata Foi feito na época Do governo do Rachid Está sendo cumprido Pelo atual prefeito Das mãos Pela saúde E das duas cidades Nós pagamos um valor Bastante considerável Para sermos atendidos Eu acredito Que essa parceria Tem que ser cada dia Mais estreitada E eu gostaria também Senhor presidente De pedir Eu vou fazer Esse depósito Documentalmente falando Mas que a gente Possa usar Esses 60 milhões De reais da CEDAI Que a gente tem Para investir No turismo Do nosso município Porque nós vamos Também Gerar emprego Renda Com o turismo Depende de um espaço Do artesão Para melhorar Aquela questão Dos artesãos Estão ali Em Partido Alferes Debaixo da estação Melhorar De repente A questão Da feira Que foi uma brilhante Brilhante iniciativa Do atual Poder executivo Em resgatar A feira de Partido Alferes Mas precisa ser melhorada Precisa ter um espaço Bacana Para que possa atrair O turismo Gerar emprego E renda Então eu gostaria De fazer essas indicações E quiçá A gente possa Copiar as boas ideias Por que não? Por que que nós não temos Copiar as boas ideias De outros lugares Que estão dando certo? De repente Um espaço Uma rua coberta Em Partido Alferes Que tem um espaço Gastronômico Com restaurante Sala de cinema Vamos também Avançar gente Não vamos deixar A gente ficar para trás não A gente tem potencial turístico sim A gente tem aldeia de Arcozelo A gente tem muita coisa Que pode ser feita na cidade Então eu quero deixar aqui Um pedido Indicação legislativa De um espaço Para o artesão De Partido Alferes Uma melhoria Na feira livre E também Uma rua coberta Que a gente tem Recurso Para que de repente A gente possa investir nisso E a gente fazer Com que o turismo Que é atraído hoje Para as cidades Circunvizinhas Possam também Ser atraídos aqui Para a Partido Alferes Eu acho que já Conselho da parte Vereador Senhor vereador Eu gostaria De aproveitar a oportunidade Primeiro parabenizar Pelas suas palavras Suas falas E levar o conhecimento De vossa excelência E alguns colegas meus Também que já estão Já tem ciência Em breve Vai ser apresentado Um projeto Que o nosso prefeito Está desenvolvendo Praticamente Já está quase pronto Para o centro Da nossa cidade Do nosso município De Partido Alferes Um excelente projeto Que realmente Vai trazer Assim uma nova Um novo centro Para a cidade De Partido Alferes Então Esse projeto Ele vai Vai ter o conhecimento De todos nós Da população E realmente É um projeto Lindo Maravilhoso E que vai transformar O centro Da nossa cidade também Mas de qualquer forma Eu parabenizo aí Muito bem lembrado Por vossa excelência Obrigado pela parte Eu fico feliz Com suas palavras Vereador Fico feliz De verdade Porque Eu torço Para o Partido Alferes Dar certo Eu não pretendo mudar De Partido Alferes Nunca Eu estou 46 anos 46 anos De Partido Alferes Eu quero criar Meus filhos O Eus E o Luca Dentro do Partido Alferes Eu quero envelhecer Em Partido Alferes Então eu torço demais Eu estou aqui Temporariamente Vão chegar outros vereadores No futuro Vai chegar outro prefeito Mas eu queria muito mesmo Que a nossa cidade Fosse para frente Que a gente pudesse lutar Para que a cidade Não ficasse parada No tempo E essa notícia Que o vossa excelência Está me dando Que existe um projeto Que eu não conheço ainda Eu gostaria muito de conhecer E certamente o prefeito Vai nos apresentar em breve De melhoria Para o centro da cidade Eu fico muito feliz Que isso aconteça Faço votos Que aconteça realmente Muito obrigado Sr. Presidente Ofereço a tribuna Em palavra Libera dos animos Senhores vereadores Público presente Uma boa noite Na presença do secretário Do representante de Avelar Da distrital Feijão O ex-vereador Guilherme E uma pessoa Que vem nos acompanhando Há muito tempo Lário Parabenizar vocês Pela presença Constantemente Nessa casa Eu hoje Eu quero Falar para vocês Que nós Estamos vivendo Um momento Muito difícil Diante Dos problemas Das chuvas E é o momento Pior Que nós temos Na políticas Para quem Faz parte Do legislativo É você caminhar Na hora Do momento Das chuvas Aonde Os buracos Aonde A lama Elas Vêm à tona E os problemas Eles sobrecarregam Em cima Do vereador E eu tenho sido Muito cauteloso Com as pessoas Pedindo paciência Porque Infelizmente Isso daí Se choveu Vai dar lama Nós precisamos Da água Se secar Vai dar poeira Nós precisamos Da chuva Então é uma coisa Muito difícil E a gente Eu por exemplo Eu adoro discutir Eu sou uma pessoa Que eu adoro discutir O meu problema É apresentar Alguma situação Que Você mostra Para os nossos eleitores O quanto é difícil Você contrariar A nossa O meio ambiente Os problemas Que é da chuva Do sol Da poeira Mas Deus vem Nos capacitando Porque Se tem uma coisa Que eu fiz Com dignidade E que Deus Me deu Dignidade Foi pedir O momento certo Para representar O nosso povo Então eu fico Muito feliz Porque eu discuto E se for discutir Para perder Eu perco ganhando Porque eu prego A honra Sou um representante Que não tem Mimimi Eu sou da Ordem da honra Se precisar Zangar Vou zangar Mas Com muito Cautelo Eu peço Para o povo Eles terem paciência Nós O melhor saneamento Básico De todo O município Em relação A investimento Naquela rua E naturalmente Se nós mexermos Para botar A manilha Vai chover E vai dar A lama Gostaria De pedir paciência A essa população Mas Para aquelas pessoas Que estão duvidando Aquele asfalto Vai sair sim Aquilo que está ali Já está cautelado Dependemos Porque é uma obra Do governo do estado Porque liga Uma BR O município É uma BR E que as pessoas Tenham paciência Porque aquilo que está ali Foi prometido E vai ser feito Em breve Eu tenho certeza Que essa vitória Vai ser mais uma vitória Para o nosso município Eu não gostaria De contrair A muito Aos Meus parceiros Dessa casa Vou dar Essa pessoa Vou falar Do Sérgio Sabiá Parabenizar Porque nós temos Que respeitarmos A posição Dos amigos Em relação A iluminação De Natal Que você pediu Sabiá O teu projeto É maravilhoso Mas eu gostaria Que essa casa Tivesse uma cautela Diante Do que nós vivemos Diante da pandemia De tantas perdas Que nós Consolidarizamos As famílias Que perderam E que junto Com o executivo Nós não colocássemos Essas luzes de Natal É Diante de tantos Problemas Que nós tivemos Do comércio Das perdas Familiares Porque nós tivemos Um absurdo De perdas E essas perdas Elas são extensivas Aos familiares E que isso É um momento Rápido E que nós Dessa casa Juntos chegássemos A um acordo De nós Não colocássemos Essa luzinha Por respeito A essas perdas Do nosso município Eu tenho certeza Sabiá Que você É um bom gestor Eu tenho visto O seu trabalho Eu parabenizo Uma pessoa Que se coloca Na posição sua Como um vereador Que está querendo trabalhar Que está brigando Pelaquilo que o povo Te deu o direito De trabalhar Mas que toda essa casa Nós consolidássemos Com essas perdas Que o município teve E que o mundo teve Eu gostaria Agora de comentar Um pouco Da minha vida Particular Dizer pra vocês Pra nossa população Que eu fui um garoto Que vim da lavoura Fui plantador de tomate Com meu pai Com oito anos de idade A lavoura se cultivava De uma maneira diferente Quem molhava Tinha que ter um lá atrás Segurando a borracha Pra não quebrar o pé de tomate Eu com oito anos Já fazia isso Quatro horas da manhã Se vocês perguntarem O que eu já fiz Na minha vida Eu já fui paneleiro Já fui vendedor de carro Já tive loja de videogame Já tive pizzaria No centro de Pati Já tomei conta Do campo de arco zelo Já fiz quadra No arco zelo Já fiz campo de society Na transporteira Já tive padaria No centro de Pati E fiz E fiz Com a graça de Deus Eu fiz Não sabendo O que estava fazendo Hoje tem um motel Dentro do nosso município Motel este Este Que hoje posso apresentar A nossa população Fiscalizada pelo fórum Pela polícia civil Que faz a ronda Pela comissária De infância E do adolescente Que a pregação A não hospedagem Ao menor de idade Contribuo Com a receita federal Contribuo Com as notas fiscais Para aqueles Que tem interesse De levá-los Dizer para vocês Que eu tenho 24 anos De hotel Dentro desse município E que aquilo Que está lá Gera hoje Os 8 9 empregos Aquilo é um comércio De 24 horas Hoje trabalha Naquele comércio Para aquelas pessoas Que querem identificar Aquilo como outra coisa Trabalha A minha mulher A minha filha A minha outra filha E mais os funcionários Aquilo que está lá Não é o que muitas pessoas Querem pensar Ou que pensam não Aquilo que está lá É uma coisa direita Aquilo que está lá Se você chegar no meu bairro Que já foi um campo de futebol Que se chutava uma bola E quebrava as telhas De todo mundo Aquilo que está lá É uma coisa Hoje silenciosa Aonde ninguém Querem ser visto E que não Incomoda ninguém E até por acaso Eu vou falar Contribui com amor Tá Entendeu Quem gosta de amar Vai no hotel do Zanin Deixar aqui a propaganda Mas dizer pra vocês É uma coisa Altamente Legalizada Automaticamente Legalizada Com nota fiscal Com CNPJ Com cartão Pra pagar em cartão E que se de alguma maneira Eu incomodo Eu incomodo Não é falando Do meu local de trabalho Do meu comércio Que vai me atingir Aquilo que está ali É meu local de trabalho Legalizado Com tudo que se tem direito E se inventasse alguma coisa Nós estamos aqui Pra resolver também Porque Vocês podem Quem me conhece Empatia Quem já viu falar De Zanin Vocês não vão falar Zanin Deve ninguém Zanin Atrapassou ninguém Zanin é caloteiro Vocês vão olhar Pra Zanin E vão falar Esse cara é humilde Esse cara anda De cabeça erguida Quando eu deixar Essa casa Vocês podem ter certeza Que ninguém é De carregar O orgulho de ninguém Não Mas eu vou colocar lá E essa é aquela casa Uma pessoa que passou Por lá Que lutou Que brigou Com dignidade Que luta Pelos direitos Das pessoas Que não é a favor Da ilegalidade moral Fui eu Eu hoje Eu posso dizer Pra qualquer um Desse município Que muitas palavras O legislativo Não gosta De ouvir Eu fico vermelho E sai de perto Porque não podemos Debater Porque são divisões De opiniões Mas o caráter O falecido Totorosa Falou comigo Quando você Ouviu alguma coisa Que não gostar Você tem que ficar Vermelho Você tem que ter Calor na cara E o povo Colocou aqui Um representante Que tem vergonha Na cara Que quando briga Briga Pelo direito Da casa Ou daqueles Que estão lá fora O tempo é pouco Não dá pra me estender Gostaria Que não esquecesse Do pedido Que eu fiz Que nós Consolidássemos Com essas famílias Que perderam E que nós Passássemos Esse tempo Tão pequeno Que é de 60 dias Sem iluminação Isso não vai nos custar nada Mas que nós Contribuísse De alguma maneira Que aquelas pessoas Que perderam Que Deus conforte O coração De cada um Dos familiares De cada um Que eu tenho certeza Que essas pessoas Elas não vão ter Natal Nem Ano Novo Essas pessoas Elas estão É Infelizmente Eles estão Vivendo a pior fase Da vida deles Ficam as minhas palavras Muito obrigado Não havendo mais Oradores inscritos Justifica a falta Do vereador Eleomar Que se encontra Resolvendo problemas Pessoais Conforme o pedido Do vereador Sérgio Sabiá Para que fosse incluído Na ordem do dia Em regime de urgência Urgentíssima Os projetos De lei Número 733 Barra 734 E 735 Barra 2021 E o projeto Do decreto legislativo Número 749 Barra 2021 Irei suspender a sessão Por 3 minutos Para que as comissões Emita o parecer Aos projetos mencionados Obrigado mega E aí para que as comissões Sersão Esperem Bases bro brothers E João Eu Soció φ Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto